Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começou a primeira etapa de implantação do E-Social para as empresas. O sistema reúne em uma mesma plataforma informações tributárias, fiscais, número de funcionários, entre outras. A meta é reduzir a burocracia. Nesta fase, a plataforma é obrigatória para grandes companhias. O repórter Ney Pereira explica. Empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões por ano já estão obrigadas a usarem o E-Social, sistema que unifica informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos empregados. Mais de 13 milhões de empresas estão neste grupo e representam cerca de um terço do total de trabalhadores do país. Para esta empresa do Rio de Janeiro, o E-Social deve diminuir a burocracia. Com a entrada do E-Social, nós transformamos essas informações em meio digital. Então, ele tanto facilita o armazenamento quanto facilita a consulta. Então, nós não temos a mesma dúvida que a média e longo prazo vai ser um benefício muito grande para as empresas, além de elas poderem utilizar essas informações de forma gerencial. Primeira etapa agora, nos primeiros dois meses, as empresas que estão obrigadas, essas que tiveram faturamento acima de R$ 78 milhões, elas estão obrigadas a mandar dados cadastrais e tabelas. São as primeiras informações. A partir de março, março e abril, ela vai estar informando eventos não periódicos. São as admissões, demissões, cadastro de trabalhadores. E a partir de maio, nós passamos a ter a folha de pagamento no sistema, já interligada com o E-Social. E aí, se completa o ciclo. No final de julho, a gente já dispensa a GFIP e o processo passa a ser todo ele pelo E-Social. Até agora, para contratar uma pessoa, as empresas tinham que enviar uma série de informações para diversos órgãos do governo. Mas com a implantação do E-Social, esse processo foi simplificado. Como o Simples recolhe oito tributos de uma vez só, ele vai recolher mais dois que estavam por fora, que são esses da Previdência, todos incluídos dentro do E-Social. Então, unifica a data, unifica o recolhimento e diminui as obrigações acessórias. É um benefício para as empresas que geram emprego. Quando completamente implementado, o E-Social vai reunir informações de mais de 44 milhões de trabalhadores dos setores públicos e privados em um único banco de dados. Para as demais empresas, incluindo micro e pequenas empresas e micro empreendedor individual que tem empregado, a obrigatoriedade será a partir do dia 16 de julho. Já os órgãos públicos terão que usar o E-Social em janeiro do ano que vem. A aprovação da reforma da Previdência é fundamental para que o Brasil possa cumprir a regra de ouro que impede a emissão de títulos públicos para financiar despesas de custeio, como pagamento de salário da administração pública. A chamada regra de ouro das contas públicas tem o objetivo de evitar que o governo aumente o endividamento para pagar gastos correntes, como salários e despesas de manutenção da máquina pública. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda disse que a regra será cumprida neste ano, assim como o teto dos gastos públicos, e defendeu que a discussão sobre ajustes na norma deve ser feita no momento adequado. A nossa opinião é de que não deve haver uma flexibilização ou uma suspensão pura e simples da regra de ouro. Isto é, o que podemos estudar no momento adequado serão regras de autoajustamento, em caso de superação dos limites da regra de ouro. O ministro da Fazenda insistiu que a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para a sustentabilidade das contas públicas do país no longo prazo, inclusive para o cumprimento das normas de responsabilidade fiscal. Em primeiro lugar, quando eu digo que a prioridade é a reforma da Previdência, isto é, em primeiro lugar, o fato de que a reforma da Previdência, a princípio, está marcada para ser discutida e votada agora, em fevereiro. Então, isso claramente é prioritário. Segundo, a reforma da Previdência é fundamental para qualquer planejamento fiscal de futuro. A reforma da Previdência é crucial para todos esses aspectos, seja o teto, seja o que todos chamam de regra de ouro, seja a sustentabilidade fiscal, seja a taxa de juros, seja a inflação, seja a risco Brasil no futuro, é absurdo. Então, o foco e a atenção principal é isso. Agora, isso não impede que outras questões, como mencionamos, a reoneração de folha, etc., sejam discutidas e votadas paralelamente. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, lembrou que, neste ano, o BNDES deve fazer uma devolução antecipada de recursos ao Tesouro Nacional, o que vai permitir o cumprimento da regra em 2018. Segundo Diogo Oliveira, neste ano, o governo precisa elaborar o orçamento de 2019 e os estudos indicam dificuldade para o cumprimento dessa norma. Nós temos tido dificuldades com essa regra já nos últimos dois anos e teremos nos próximos anos. A pergunta é por que o governo está tendo dificuldade com esta regra. Pelo fato de que os déficits que nós temos tido nos últimos anos são déficits criados pela despesa de custeio, particularmente despesa da Previdência. Então, como esse déficit não é um déficit gerado por um aumento dos investimentos, é um déficit gerado pelo aumento das despesas de custeio, de pagamento de benefícios, principalmente, então, ele vai exatamente no sentido oposto àquilo que diz a regra de ouro. Por que nós temos que tratar disso em 2018? Por que essa questão surgiu em 2018? Porque nós temos que elaborar em 2018 o orçamento de 2019. As nossas estimativas preliminares são de que 2019 teria um desenquadramento da regra de ouro da ordem de R$ 150 a R$ 200 bilhões. As viagens de avião são cada vez mais frequentes no país. Em novembro do ano passado, mais de 7 milhões e 600 mil pessoas optaram pelo transporte aéreo na hora de viajar, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil. O volume representa uma alta de 5,7% em relação a novembro de 2016. E quem viajou na virada do ano encontrou tranquilidade nos aeroportos do país. A taxa de pontualidade dos voos ficou acima dos 90%. A pontualidade dos 15 principais aeroportos brasileiros chegou a 93% na virada do ano. Já o índice de satisfação do passageiro marcou 4,31, em uma escala onde 5 é a nota mais alta. Os números mostram melhora com relação à virada de 2016, quando a pontualidade foi de 90% e a satisfação média teve nota 4,23. A operação alta temporada começou no dia 15 de dezembro e vai até 19 de fevereiro, fim de semana depois do carnaval. No período, os serviços para o atendimento aeroportuário estão reforçados para atender a demanda que pode superar os 35 milhões de passageiros, 12% maior do que a alta temporada anterior. Ao todo, quase 12 mil profissionais estão envolvidos no esquema especial. Além disso, os órgãos públicos colocaram mais de 1.700 servidores nas funções de alfândega, fiscalização e barreiras sanitárias para evitar filas e outros contratempos nos aeroportos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri